Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Cowan Gamers, estamos aqui pra... ...mais um vídeo de Minecraft e hoje aqui eu tô trazendo uma coisa nova pro canal que é uma super curiosidade aqui, um truque muito legado, muito bom esse truque olha aqui ó pessoal não é mais, eu vou ensinar pra vocês como fazer o truque da água, tirar toda a água do mar peraí ainda, deixa eu ver se eu acho água aqui ó aqui ó olha só, tem água né, tem tudo água aqui dentro tá, vocês vão pegar uma porção de Night Vision, que é visão noturna se eu fosse vocês pegavam ela durante 8 minutos, dura mais né, quando eu peguei é daí, ou sei, vamos fazer o seguinte, a pior parte é que vocês tem que fazer isso aqui ó, vocês tem que, ó, tem que ter a medida certinha aqui ó, medida certa aí, calma aí... calma aí... calma aí... não... nossa pessoal, é muito difícil galera, é muito difícil isso mano, isso é muito difícil, velho deixa eu ver se eu consegui aqui aí ó pessoal, consegui olha isso a água tá invisível quando você olha pra cima ó, você vê o mar bonito, tranquilo agora quando você olha pra baixo, você acaba com tudo e dá pra você quebrar o bloco fácil, olha olha gente mano, isso é muito legal, isso eu descobri, gente isso eu descobri, mano isso é muito louco isso, quando eu fui fazer isso, eu entrei debaixo d'água e deu uso mano, mata as luzes o mó bom, fi, ó mano, esse é a melhor coisa que eu já vi, ó ó, água, sem água água, sem água não pessoal, é a melhor coisa que eu já vi muito louco olha as lulas, parece que é bug olha nossa, velho que louco olha só, mano isso, tia nossa isso, eu descobri faz um tempinho atrás, hein vocês viram, pessoal a água do mar sai tudo tudo, olha isso aqui, tudo que vocês tá vendo aqui, ó é mar, ó é mar, ó ó, é mar olha é tudo mar, pessoal eu não tô com nenhum mod não tô com nada sem mods é sem mods isso muito louco isso aqui que eu descobri eu vou gravar o vídeozinho peraí ah, subiu, mano não pode subir não que merda tem que arrumar aqui certinho olha isso aqui, ó mano, ó olha isso, ó mano, isso é muito louco nosso cabelo fica pra fora assim a melhor coisa do mundo mano, isso é muito da hora a melhor coisa que eu já fiz vocês viram nós ficou debaixo da água mó louco então, pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de uma descoberta super louco como fazer a água do mar secar tudo como tirar a água do mar, pessoal sem mod muito legal isso aqui então, espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o seu like aí no vídeo aí que vocês me ajudam bastante no canal e se inscreve aí, beleza é a Hotmaker One Gamers RB se inscreve aí pra nós trazer mais coisas viradas como essa aqui então, falou, pessoal tchau